E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando para o Momodora Moonlit Farewell. Metroidvania é sensacional, criado por brasileiro. O Momodora é uma série bem legal de refogar, para quem curte o Metroidvania. E vamos lá, vamos continuar. Muito bem, no último vídeo a gente chegou na Vila Meikan, obtivemos mais um upgrade que nos permite atravessar as paredes de vento. Deixa eu ver como é que joga isso aqui que eu não lembro. Olha o dano que dá os bichos dessa área. A gente também dá um dano considerável já. A gente dá um baita dano, na verdade. A gente está com um seguidor aí, com essa menininha pulando. Ela nos dá HP. E essa área é bastante complicada, viu? Não é nada fácil mesmo. Olha o tanto de HP que a gente tirou só de aparecer aqui. Vamos dar um jeito nesse cara. Cabeça de tampa. Tem que dar um jeito dele antes de soltar essa magia que é muito forte. Mas esse aqui é o menor dos nossos problemas, viu? Vamos dar uma olhada pra cá. Eu gosto de ficar batendo nas paredes pra ver se tem algum segredo, viu? A mania que a gente tem. Jogando muito os Metroidvans, vai ficando assim. Olha só que beleza. Beleza, isso aqui é pesadíssimo de enfrentar. Preciso estar... Cadê o rolamento? Tá aqui. Vai precisar disso. Difícil, hein? Eu, pelo que eu me lembrava, era um pouco mais complicado do que isso. Tá bom. Se deu certo, deu certo. Tivemos um companheiro patinho. A gente tá com essa espada gigante que cai na cabeça da pessoa. Monstro de magia. Nossa, que difícil. Como mudou, os inimigos voltam, né? Quando você volta de tela. Pelo menos nesse. Eu não lembro se nos outros era assim. Mas deve ser, viu? Os passarinhos. Esse inimigo, ainda bem que ele joga a lança dessa forma. Não vamos ter como fugir dessa área de inimigos. Uma pancada e rola. Uma pancada e rola. Tem que acertar. Nem a espada de mágica que tá conseguindo acertar ele. Coitado de nós. A gente já tá num estado meio crítico. Tem um menininho aqui, coitado. Outro porquinho desse. Outro porquinho desse. Não aguenta não, viu? Tivemos mais um cinete. Badalar perfeito. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai com cautela aqui, tentar abrir o corta-caminha. Porque já não temos mais HP suficiente. Olha, tem uma menininha aqui. O que peço pra ela? Vamos conversar. Vamos pra aquela interação com a Cereza. Na qual a gente aumenta a nossa intimidade com ela. Amizade. Com isso, temos acesso a mais cinetes. Estão comendo um baita tchauã de arroz. Se eu vim com Cereza, se aprofundou. Novos cinetes disponíveis. Mais um corta-caminha aqui. São quatro interações. Lá que chega nesse nível de total de cinete. Muito bem. Mais um corta-caminha. Não adianta tentar explorar muito, se não tiver... Delimitado. Vou voltar aqui pra parte de baixo. Você não tá fazendo muita cobertura dos mistérios desse jogo. Por quê? Chega a ser bem mistério. Quando você clica no mapa, tem uma interrogação. Marcando onde você tem que ir. É fácil, né? Não tem... Ah, o que falta? Tá ali, a interrogação. Onde tiver a interrogação, onde falta? Tem um revólver. Tem um revólver. Pesado, ele. Pesado. A magia é mais eficaz, né? O revólver. O nosso dano aumenta. É importante. Coletar essas... Asas brancas. Nosso dano não tá grandes coisas não, viu? Ele aparece que vai atirar, mas demora, né? É um... Um baita... Intervalo. Isso aqui é um item... Que... Essa caixa de madeira... É uma quest que é dada pela menina que fica nesse sino aqui. Então, se quiser ir lá devolver. É útil. Acho que ela dá alguma coisa em troca. Um silêncio. No mínimo, obrigado, né? Tá com essa mania. Eu visto muitas... Muitas quests ultimamente em Metroidvania. Assim, você... Você faz e o cara fala... Ah, valeu. Você só faz ela pela boa ação mesmo. Não tem um propósito... Mais profundo. Vamos ter que derrotar esse carinha. Tá vendo que a gente tá bem mais confiante Liberamos mais uma fadinha Não sei se essa fadinha Eita Eita Porra, eu só não esperava Vamos lá de novo Dessa vez chegar na agressividade Porque eu olhei pra eles e falei assim Ah, isso não parece que vão fazer nada Quinta essência Regenera magia automaticamente Com o passar do tempo Olha que bom Tranquilo né pessoal A gente meio que explorou tudo que tinha que ser explorado aqui pra baixo Daqui a pouco a gente vai pra chefe A gente pula de certo? Claro que não né Claro que não Bem calminha Ah, esqueço Você não faz isso Você só bate no cima O que eu quero agora é voltar lá pra área inicial Onde meio que falamos né A gente não leu o diálogo Mas tem a quest Vamos lá levar pra menina Aqui Ela nem deu a quest ainda Você poderia buscar um hither pra mim E uma caixa ornada com um brasão de falcão Beleza A gente só vai fazer assim Só pra fingir que fomos lá Ué Aqui está a caixa Vamos abrir a caixa Pergaminho, uma chave e uma pedrinha Pedra melodita Ficarei com ela O resto você pode levar Obtivemos o mapa antigo E a chave do moinho É É uma quest obrigatória né No final das contas é uma quest obrigatória Ai Ai Nossa, quase tomamos hein A gente pode fazer assim ó Ignorar Como a gente já abriu O corta caminho Não é algo que não seria feito né Que legal Que legal esse bichinho Operando um canhão Ó aqui o moinho ó Tal do moinho É porque eu não tentei entrar no moinho Não Foi um erro Sair e voltar Quem sabe Reseta né É Coisas resetam Ainda bem né Descansar um pouco Fazendo gameplay de manhã Toda vez agora Eu ouço viu pessoal Então eu não estou 100% Mas é o tempo que eu tenho Ali tem uma Um sinete A maioria dos inimigos Que a gente está vendo Aqui Eles já apareceram em outro momento Em outros jogos né É uma apresentação Como eu imaginei Ele entra aqui E não consegue sair Esse inimigo forcal É muito Talvez seja a hora de correr Pronto Gastamos uma boa quantidade De magia Nos recuperando Viu Uma área meio pesada De atravessar Não é aqui Tem uma interrogação Mas e aí Aqui ó Que beleza Não precisa nem quebrar as paredes Bons tempos A violência era necessária Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Acho que não é bem Um corta caminho Mas vamos pegar Aquela interrogação ali Olha isso Tudo bem O sinete das três flechas Dispara apenas três flechas De uma vez Olha só É um corta caminho mesmo Que bom Eu acho muito engraçado Esse bichinho Vamos evitar os inimigos aqui Que tudo muito explosivo Ah Que tristeza Descer primeiro Aqui já é um caminho sem volta O que será que tem pra cá? Esse nit adicional Olha que bom Vamos equipar O que a gente pode equipar aqui Pra ficar mais forte Além da espada Agora vai ter uma outra magia Que vai atacar os inimigos Pra mim perfeito Quanto mais apelão Melhor né Isso vai ser maravilhoso Pro chefe Vamos pra cá Olha as plataformas setem Ué Ah aqui ó Nossa Pancado Obtivemos o cacto Companheiro Mais um companheiro Parece o Luffy né A mesma roupinha Pra acertar ele daqui Olha que beleza Não sei se vocês notaram Mas se dá pra ver no vídeo Mas essa chaminha Essa hora que bate nela Eles arregaram o olho Eu não sei por que a gente Ah não Nossa Vocês viram da onde veio O explosivo Eu nem reparei Acabei de reparar Que teve uma porta pra cá Que a gente não explorou Vamos pra lá O ideal era descer ali Mas vamos fazer o Apesar de a gente não estar Pegando todas as interrogações Vamos pelo menos Explorar o mapa Na sua totalidade Não parece Mas esse bicho Dá um dano Estrambórico Aqui deve ter uma fadinha Essas borboletas indicam isso É isso aí mesmo Pronto Mais uma fadinha liberada Eu sinceramente Ainda Ainda não sei Pra que servem Essas fadas todas O tanto de efeito Que aparece na tela Na hora que Usa essas nossas Duas magias encadeadas Mal dá pra entender O que está acontecendo Eu não quero brigar Eu não quero brigar Ficar com o caprichinho Agora que eu vi Tá vendo no chão Ó 600 Vou pegar um barquinho Eu não sei o que eu estava esperando Ué Ué Vou usar aqui Do dano Do dano Tá Tá Aqui já é o chefe Né Aqui enfim O bicho está pegando Olha Deusa lunar A gente já enfrentou A deusa antes Aí a chefe Ela dá muito dano Com a espadinha dela Ó Um É Agora É É O É A É Eu É Agora, enquanto ela conversa, a gente vai golpear ela Dá pra acertar ela de longe, tá? Tô bastante nervoso porque ela é bem rápida, tá? Basicamente tem que bater nela uma vez e vazar Pra dar certo, né? Tá deixando a gente encurralado Tirar pro lado errado também não ajuda, né? Olha só como a coisa desanda rápido O que você precisa tomar é uma pancadinha dela Porque a missão combos, né? Tchau, tchau, tchau! Basicamente é isso, na hora que ela dá o plim em você... Você vira, bate e sai fora Tomou! Depois de enfrentá-la duas vezes, elas resolvem dialogar e descobrem que estão do mesmo lado, né? Beleza, pontos de magia restaurados, tá? Tá aqui a nossa deusa Se a gente correr pra cá tem o gato do teleporte Olha, tem mais uma frutinha E mais uma flor, uma rosa do dano Que maravilha, nosso dano de 39, 41 Lembra que começou em... Um zero, né? Um zero Então é isso, pessoal Daqui pra frente, não sei se é outra área ou se é o chefe final Mas precisa de um vídeo inteiro dedicado a isso Vocês gostaram da nossa gameplay? A gente pula os diálogos, paciência, é assim mesmo, desde sempre Mas se gostou, deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhada em nossos vídeos A gente joga jogos indie, metroidvania, recomendações O Odor é um indie metroidvania nacional, olha só Nacional, eu não diria que é nacional, mas feito para o brasileiro Deixa um comentário pra gente Nós sempre gostamos de ler e responder se possível E fica assim, até o próximo vídeo Viva a amizade!